Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro beco, te faço a proposta Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro beco, te faço a proposta Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Oi!